Música Céu praticamente sem nuvens, sol e muito, mas muito calor. Em dias assim, como os registrados na última semana, o uso de acessórios com proteção solar, guarda-sol, tenda, são alguns cuidados externos que podem ser tomados para evitar a exposição excessiva. Geralmente eu recomendo que nesse período de calor, as pessoas se protejam hidratando-se bem, tanto da parte vioral, como também usando hidratantes tópicos, hidratantes recomendados para cada tipo de pele, usar protetor solar, principalmente, abusar do protetor solar, né? Muitas vezes as pessoas trabalham na rua, vão muito para a praia e esquecem de reaplicar esse protetor solar. Então é muito importante, principalmente, eu sempre recomendo aos meus pacientes que eles possam usar dois tipos de protetor solar, tá? Um físico e outro químico, para você ter uma dupla proteção. Geralmente, os usos de protetor solar, eles têm que ser a partir de 30, tá? E para criança, existe protetor solar também próprio para crianças. A partir dos seis meses, já podem estar passando esses protetores solares. E nunca esquecer de reaplicar toda vez que sair da água e também reaplicar a cada duas horas, se estiver no sol. A praia se torna ainda mais atraente com essa onda de calor. Um exemplo disso é que Caraguatatuba deve receber 200 mil turistas até a próxima segunda-feira, feriado da consciência negra. Mas alguns cuidados são essenciais para as pessoas que pretendem ficar expostas ao sol. Crianças e idosos precisam de cuidados redobrados e a atenção deve ser constante. Elas têm muita predisposição de dermatite atópica, então o calor pode piorar. Então é recomendado usar roupas leves, de algodão, 100% algodão, para que possa não apresentar essas lesões. Também com criança tem que dar frutas, bastante líquido, porque a criança e os idosos, eles são muito fáceis de desidratação. Recomendo também uma alimentação saudável, leve, evitar comidas pesadas nessa época, porque é difícil de digestão. E para o idoso é recomendado também hidratar a pele. O idoso tem uma pele ressecada devido à falta de colágeno nessa idade. Então tem que hidratar bastante com esses hidratantes e tomar bastante líquido. E se por um acaso a exposição ao sol for excessiva, algumas receitas simples podem ajudar a aliviar. Principalmente se pegou muito sol, não hidratou, para evitar uma insolação, é muito importante hidratar muito essa pele. Usar bastante hidratante, pode colocar sorinho fisiológico também, ou água mesmo, tá? Quando está muito vermelho, para amenizar essa hiperemia que causa, essa vermelhidão que causa durante o sol, tá bom? Esses são realmente os cuidados, principalmente a hidratação.